O que eu falei do Ramires lá atrás, Tironi, era para uma solução, digamos, para uma tentativa mais imediata, não uma ruptura, porque sabe o treinador que mais conhece o Flamengo, que mais jogou contra o Flamengo, que mais enfrentou o Flamengo? Miguel Ângel Ramires. Jogou contra o Flamengo diversas vezes, e de todas as vezes deu jogo. Na altitude, no Maracanã, em campo neutro, deu jogo. E o cara está aqui há algum tempo sabendo esses detalhezinhos de Libertadores. Cidade vai jogar, características de time. Ele sabe hoje tudo sobre o futebol sul-americano. O Domenech não sabe uma vírgula de futebol sul-americano. Ele está aprendendo com o tempo. Seria uma coisa que daria mais trabalho, a opção pelo Domenech. E aí eu até brincava, europeu por europeu, nós temos europeu aqui na América do Sul, jovem, promissor, que já faz um trabalho consolidado e conhece a América do Sul. Conhece tudo, clima e tal. Agora, eu não sei se o Flamengo está arrependido de ter optado pelo Domenech em detrimento ao Ramires. O que eu sei é que depois do 5x0, o Ramires passa, já era, passa a ser a opção número um na América do Sul para qualquer time brasileiro. Toda vez que alguém for pensar... O Corinthians está sendo técnico aí, hein? Diz que não quer estrangeiro. Toda vez que alguém for pensar na contratação de um técnico estrangeiro, e faz sentido hoje, porque o mercado de técnicos brasileiros está muito fraco, vão falar no Miguel Angel Ramires em primeiro lugar, porque além do trabalho que ele vinha desenvolvendo, teve essa sapatada no campeão da América do Sul, no melhor time do Brasil. Então, hoje, sexta-feira, o cara é o técnico mais bem visto pelos cartosos clubes brasileiros. Pode apostar. Se tivesse agora alguém com uma oportunidade de contratá-lo, contrataria. Ah, ele é jovem, só comandou um time minúsculo. É verdade, mas valia a aposta, porque o trabalho dele é muito bom. E o conhecimento dele do futebol local também. Seria uma aposta que eu faria, continuaria fazendo, se fosse dirigente de qualquer time brasileiro.